Depois que acaba o Natal, ficam as sobras da ceia, toda aquela comida que vai parar na geladeira. E o que fazer com aquilo tudo? Veja só, agora que com ideias simples, é possível transformar o que sobrou em novas refeições para os próximos dias. Como resistir a tantas tentações da ceia de Natal? Dieta? Vai pro espaço. Mas e o almoço pós-ceia? Será que o cardápio passa pela culinária francesa, como o conhecido resté de ontê? Sempre sobra, porque a gente acaba exagerando, mas daí é o sorobô, né? O famoso. A sobra do peru, o arroz que sobrou, essas coisas assim que anterior a ceia, né? E para dar água na boca, a chefe Jussara vai ensinar duas receitas com sobras da ceia de Natal. A primeira é desse sanduíche aberto com peito de peru. Então aqui tem uma maionese, com esse calor é bom usar industrial, tá? Dá uma desfiada no peito de peru. Dá uma desfiada no peru, lá, todo ele que tem ali. Aqui colocamos um pouquinho de azeite, quiser colocar um oréganozinho, uma pimentinha, põe, mas não é necessário. Aqui colocamos um queijinho, se caprichar no queijinho. E agora nós levamos ao forno. Já tá pronto para ser saboreado. E bom apetite! Próxima receita, mini porção de lombo com brócolis. Bem, outra ideia, nós temos aqui o lombo de porco, que eu cortei ele em tiras e pode cortar em cubos, como preferir. A gente vai então, vai dar uma selada nele. E aí a gente vai servir ele em umas mini porçõezinhas. E aqui eu tenho um molhinho de frutas vermelhas. E aqui a gente tem uma cebola, dá mais apetite, né? Brócolis, que também vamos colocar. E aí serve. Vamos fazer o aproveitamento. Boas ideias, né? Usando a criatividade, ninguém pode reclamar de comer as sobras da ceia, não. Porque o jantar se transformou em um novo e delicioso almoço. Obrigado. Obrigado.